E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao DriftRace.br Hoje tá fazendo um vídeo diferente aqui, meio que um tutorial Sei até a galera que tá começando agora, né? São os iniciantes A galera que já é mais experiente aí, eu tô ligado que já conhece tudo Mas eu vou mostrar um pouco sobre os mods, onde instalar os mods aqui no AssetoPorta pra jogar E como eu havia falado no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre aquele SDCMod Que é um mod muito bacana mesmo Primeira coisa, pra facilitar a minha vida aqui, eu já deixei essa pasta Contente Como atalho, que é a pasta onde eu instalo É a pasta do próprio jogo, né? Da AssetoCorsa Essa pasta, se vocês quiserem procurar ela, vai estar lá dentro de programas, né? Aí vai estar Steam Libre, Steam Maps, Common, AssetoCorsa, Contente Dentro dessa pasta tem todos os que nós vamos precisar aqui pra poder instalar os mods Os mods, vamos pegar aqui, downloads, vamos pegar por exemplo esse aqui que eu vou deixar pra vocês Que é o Full SDC Car Pack 4 1.11.3, que é o mais novo que tem Você vai descompactar ele, né? Normalmente, como em qualquer lugar Vou abrir aqui compactado, ele vai vir, já vai abrir a pasta com todos os carros que tem nesse mod aqui S14, tem o S13, muito carro bacana Conselho demais a baixar, tem a BMW Esse mod é muito bacana Só uma observação, vocês vão estar ouvindo um barulhinho, uma coisinha, tipo estourando no final Esse é o menu do óculos, que eu estou usando o microfone do óculos aqui Por isso que o áudio não vai ficar muito bom O menu do óculos é esse aqui, mas aqui é o que vocês estão vendo Eu, quando eu estou com óculos no rosto, eu vejo uma sala 3D, é muito bacana Eu não tenho como fechar isso, senão vai ficar... vou perder o microfone Eu terei que configurar tudo de novo, então Só pra efeito de fazer o vídeo, eu vou deixar com esse barulhinho no fundo aí mesmo Vamos lá, você vai pegar essas pastas aqui, todas, que é do pack que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui E você vai instalar lá na nossa pasta, vamos fechar aqui, lá na nossa pasta content Eu aconselho vocês a fazer igual eu fiz, criar um atalho que fica mais fácil na hora que você for instalar os modos Aqui vão ter várias coisas, mas a mais importante pra gente são essas duas, que é a Cars E a Track, que é pra você instalar as pistas mods É muito, muito simples, você vai abrir aqui a Cars Vão ter todos os carros dos jogos Você vai simplesmente pegar essas pastas todas aqui e arrastar pra dentro Dessa pasta, da pasta de carros Eu não vou fazer isso porque já tem todos os mods instalados Então você vai arrastar pra cá, ele vai copiar todos os... Todos os... os carros pra pasta E boa, já tá de boa pra jogar Mesma coisa com a pista, você vai baixar as pistas Aqui estão todas as pistas do jogo, as pistas mod que eu uso, tá tudo aqui Então, mesma coisa, baixou as pistas, pega as pistas e joga aqui pra dentro Beleza, reinicia o jogo, começa o jogo, né Reinicia, se tiver aberto e fecha, ele abre de novo pra poder ler as pistas dos carros novos E já vai tá tudo lá dentro Eu vou abrir aqui agora o... o aceto Corsa Não sei se vai dar certo, vamos fazer um teste aqui Como eu uso o Oculus, é meio complicado O Oculus, ele dá umas... umas bugadas pra leitura do... Pra leitura do... 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 do Bandcam que eu tô usando pra gravar de trabalho aqui Infelizmente, o... eu usava o Shadowplay, né, da NVIDIA Ele deu um pau aí, não tá gravando mais, já tentei fazer de tudo, não tá resolvendo Então eu tô usando hoje aí o Bandcam Mas vamos ver se eu vou conseguir gravar aqui Vou já mostrar pra vocês que já estão instalados todos os mods lá Dentro da pasta Então vamos lá, vamos abrir o jogo Isso aí, abrir o jogo aqui Vamos lá no menu principal lá, dos carros, né Pra gente poder ver que já tá instalado lá a pasta dos carros Então vamos pegar aqui uma corrida qualquer aqui Só pra gente poder ver aqui, ó Tem esse primeiro menu que são os dos carros Eu tenho a pancada de mod já instalada aí Mas esse SDC, ele cria um íconezinho, ó Esse íconezinho maior aqui SDC Clicar nele, os carros vão estar lá, ó Nós temos uma BMW E36 Nissan 180X, que é muito bacana de jogar O S14, que eu não tô usando esse mais Eu tô usando agora esse S14 aqui, esse Zenk Tem também um S14 Stock Tem esse Toyota Alteza aqui, que é muito zangado Carrinho é top Esse Silvia também, esse Silvia também S13, que é muito legal E tem a BMW nervosa, já gravei alguns vídeos com essa BMW aqui Esse BMW é muito show, cara, muito show mesmo Mas eu aconselho vocês aí que forem, estão começando agora a jogar ou com o NX, esse 180SX, ou então com o S13, esse PS13 Street Se você vir aqui nesse reloginho, ele vai te dar as opções de mais de um carro Tem o stand e o RB Joga com esse RB aqui, que ele é muito top Tem uns ângulos muito bacanas, o somzão dele é muito massa Eu aconselho vocês a jogar com ele Beleza? Então galera, vou ficando por aqui Eu vou deixar de bônus aí também na descrição do vídeo Todas as pistas, mod que eu tenho, os outros mods que eu tenho Vocês instalarem aí Mas eu aconselho vocês a usar esse SDC mod Que são uns carros que são bem tranquilos de andar São bem fáceis de andar É só pegar um pouquinho do pé ali e tal Rapidinho, vocês estão com a mãe no carro Beleza? Vou ficando por aqui então Até mais, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho